Fala comigo! Sexta-feira, tô aqui de novo. Nós nunca estivemos tão sem sentido e tão sem propósito. Nunca estivemos tão sem significado. É a primeira vez que eu consigo enxergar que aquilo que eu escuto no domingo à noite não tem a menor relação com a minha vida na segunda-feira pela manhã. Tirando as questões de moral, eu não posso matar, não posso roubar, tenho que falar de Jesus pra galera do meu trabalho. Tirando isso, tudo que eu escuto no domingo à noite não tem a menor relação de natureza com o que eu faço na segunda-feira de manhã. É como se aquilo que eu faço na segunda-feira, o meu trabalho, o meu estudo, não tivesse nenhuma relação com Deus ou com a atividade que Deus. É como se Deus tolerasse, é como se Deus suportasse aquilo que eu faço, mas a atividade pra Deus mesmo é o que eu faço no domingo à noite, é o que eu faço na quarta-feira. Tanto é que se eu não for, eu tô deixando de fazer aquela atividade pra Deus. Que perspectiva medíocre! Nós nunca tivemos tão sem sentido e tão sem propósito na vida. Tão sem significado da religiosidade. Como é importante a gente discutir uma espiritualidade integral, que vá falar com todas as nuances do ser humano. É engraçado, porque depois de dez anos de liderança, eu percebo que nós estamos respondendo perguntas que a galera não tá perguntando. E as perguntas que a galera estão perguntando, nós não temos interesse de responder. Então o cara vai ao culto, ele liga o modo dele crente, ele escuta, beleza, ele desliga o modo crente, e na segunda-feira, oito horas da manhã, ele liga o modo dele de vida. Porque aquilo que a gente tá falando não tem nada a ver com o que ele tá vivendo. Nós segmentamos a nossa vida, nós estamos helenizando a nossa espiritualidade. Eram os gregos que faziam as divisões da vida. O que é santo, o que não é, o que se come, o que não se come. Nós estamos dicotomizando a nossa espiritualidade. Isso é tão cruel que se você é artista, agora você tem que fazer arte pra Deus. Então você faz música gospel. O seu quadro tem que estar pintado Jesus. Você faz arte gospel. Se você é político, você vai pra política pra defender os interesses da sua comunidade. os interesses do povo cristão. Veja como isso é triste. Nós perdemos o sentido de integralidade da vida humana. E por incrível que pareça, qualquer coisa que tenha relação com o ser humano, Deus tem relação com isso também. A noção de uma integralidade, de uma espiritualidade, é o que falta em nós. De maneira que se você é um artista, faça o melhor da arte. Faça pelo belo, a arte pelo belo. Se você é um cientista, faça a sua produção da melhor forma possível. Se você é um político, você não tá lá pra defender os interesses da sua classe crente. Você tá lá pra fazer a justiça. É nisso que a gente revela a glória de Deus no nosso trabalho. A glória de Deus, ela não está naquilo que a gente faz o nosso culto na quarta, no domingo. Ela tá naquilo tudo que a gente faz pra Deus. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que você fizer, faça pra glória de Deus. Nós estamos categorizando a nossa espiritualidade como se Deus tivesse alguma responsabilidade com a maneira como nós separamos a nossa vida de secular para espiritual, de santa para profana. Essa vida de separação traz pra gente uma espiritualidade tão medíocre que hoje nós somos quase 86% de cristãos no Brasil e nós não vemos o Brasil ser transformado apesar disso. A ideia de uma espiritualidade integral tem a ver com nós escutarmos o nosso chamado. Tem a ver com nós entendermos a nossa vocação. Vocação vem exatamente de voz, de vox, que é de ouvir alguém. É você entender por que é aquilo que os seus olhos brilham, por que é aquilo que você faz com o tesão que você faz, porque foi pra aquilo que Deus te vocacionou. E entender que essa atividade é plenamente perfeita pra ser o instrumento da glória de Deus. Então não é ser um artista gospel, é ser um artista. Porque qualquer coisa que você fizer expressa quem Deus é. O lance não é trabalhar sua espiritualidade na igreja às oito horas da noite, no domingo. Mas é como você, fazendo aquilo que você faz, você expressa aquilo que Deus é. Dessa maneira a gente corrompe e a gente subverte as estruturas do mundo. Que infelizmente o mal age. E é por isso que as pessoas hoje só pensam em acúmulo. Porque nós, os cristãos, estamos separando na nossa mente aquilo que é espiritual daquilo que é secular. E pro espiritual eu vou pra igreja no domingo à noite e oro. E pro secular eu vivo a minha vida. Nós temos outras perspectivas. Para tudo que fizermos, nós fazemos pra glória de Deus. E é por isso que nós deveríamos subverter e tornar esse mundo aqui menos desigual. Por isso que a gente deveria tornar essa disputa aqui mais amena. Esse mundo mais fraterno. Porque nós temos essa capacidade de subverter. A partir de que as nossas relações, todas elas, refletem a glória de Deus. Ouvi uma conversa maravilhosa do meu amigo João. Ele me dizendo na semana passada. Por que é que nós, que somos homens, que temos 60, 70 anos de vida, nos achamos no direito de cortar uma árvore que tem 400 anos? Que vai viver mais 400 anos. Ela interfere muito mais nesse ambiente do que você, que vai viver 100, 70. Por que é que nós temos essa prerrogativa? Porque é no nosso trabalho, nós não estamos fazendo com a perspectiva que é pra glória de Deus. E isso é subversivo. Isso muda a história. Se você é professor e você tenta fomentar e ensinar os seus alunos o máximo possível pra que eles tenham uma capacidade de raciocínio, isso é fazer a glória de Deus. Indiferente se você tá falando de versículo ou não, nós precisamos de entender a integralidade da nossa missão. Qual é a sua vocação? Certamente a vocação não é só para estar numa igreja um domingo, 8 horas da noite. A missão é pra transformar o mundo com aquilo que é a sua vocação, com aquilo que Deus te deu talento pra fazer. Seja um profissional liberal, seja um artista, seja um político, em todo lugar que a gente vai. A gente não vai pra defender os interesses pessoais. Essa pegada de ir pra igreja pra ouvir uma série de coisas que não tem nada a ver com a minha vida, já não dá mais. É por isso que a molecada tá desigrejando. É por isso que a igreja para de ser um local interessante e passa a ser um museu, como é na Europa. Porque nós estamos indo pra ouvir discursos que não se aplicam pra nossa vida, porque as pessoas têm medo de colocar o dedo na ferida e falar dos discursos que o povo tá perguntando, que o povo quer saber. Nós preferimos manter os nossos tabus, as nossas liturgias, que não alcançam ninguém. E respondemos perguntas que ninguém tá perguntando. Então é preciso ter a consciência dessa espiritualidade integral, daquilo que nós somos. Qualquer coisa que fizermos, nós estamos fazendo para Deus, para o reino. E não necessariamente somente aquilo que eu faço na igreja no domingo à noite. Beleza? Fui! Valeu! Me julguem!